Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção. No final do vídeo, se gostou, dá um joinha, compartilha. Hoje a gente vai apresentar o nosso software IS2 Pipeline, software de e-mail marketing e funil de vendas para o varejo. Vamos lá então. Bom, caso você tenha uma empresa de varejo, uma loja de roupa, uma loja de calçados, uma ótica, uma assistência técnica de celulares, enfim, ou outro tipo de comércio de varejo, a gente tem essa ferramenta aqui, que é um software que vai lhe ajudar a parte de e-mail marketing e funil de vendas com seus contatos. Então, você já deve ter, se você já trabalha há algum tempo, já deve ter alguma lista de contatos, e-mails, e a gente sabe que o e-mail é um meio de contato com os seus clientes muito importante. Então, você pode, por exemplo, fazer envio de alguma promoção para os seus clientes, ou, dependendo do tipo de negócio, você pode preparar uma sequência de e-mails para enviar, orientando ou ensinando aquele contato para um novo produto teu, um novo serviço, enfim, então, esse software tem condições de lhe ajudar quanto a isso. Esses contatos você vai ter que cadastrar manualmente, então, ele é uma ferramenta que não vai captar automático os contatos para ti, mas, depois de cadastrado, ele vai fazer o envio aqui, basta acessar uma vez o sistema por dia, que ele já vai fazer os envios dos e-mails agendados ali. Ele é ilimitado, um software ilimitado e sem necessidade, então, essa é uma das grandes vantagens que hoje a maioria dos softwares de e-mail marketing e funil de venda são softwares com mensalidade ali, e, dependendo da quantidade de contatos, vai aumentando ali, então, ele é, quanto mais contatos você tiver, mais você vai ter que pagar, né? Então, vou apresentar aqui de forma rápida aqui para você conhecer, depois, deixar na descrição do vídeo ali, o link, caso você queira fazer o download, fazer a instalação para testar ali por até 40 dias ali o software. Essa tela inicial é um painel, né? Onde vai ter algumas informações aqui de quantos e-mails já foi enviado hoje, né? Quantos contatos adicionados hoje, total de contatos, contato de modelos de e-mail, contato de funil de venda, a quantidade, a data do último backup gráfico dessas, ó, aqui no mês de março, foram enviados 1.539 e-mails, e nos outros períodos, aqui por funil de venda, quantos e-mails foram enviados, né? Então, só para ter uma orientação. Então, tem a parte de cadastros, né? Desculpa, de contatos aqui, ó, onde vai ter todos os contatos. Você pode pesquisar, né? Pode adicionar um novo, alterar. Tem um outro painel aqui também, não vou abrir aqui para não ficar extenso esse vídeo, né? O parte de contato aqui é o código automático, data, nome e e-mail, né? Só. Então, só isso, né? E depois aqui os funil de venda que ele, um ou mais, né? Que ele esteja vinculado. Os modelos de e-mail, então, tu pode criar modelos aqui, vou entrar num aqui só para a gente ver aqui, com alguma formatação aqui, tem algumas de cor, negrito, enfim. E tem também, em novo, em HTML, que seria que tu pode adicionar imagens, um pouco mais elaborado ali, né? O seu modelo de e-mail. Você precisa cadastrar esses modelos de e-mail. A gente tem a partir de funil de vendas, né? Vou entrar aqui num funil. Funil, na verdade, é uma sequência de e-mails, ó. Então, aqui, todos aqueles modelos lá que você cria, você vai adicionar aqui, vai ficar uma sequência. Então, o sistema vai enviar, ó, e aqui está a programação. Envia um dia, né? No caso, vai enviar esse aqui, o primeiro, depois vai enviar, agendar o segundo, um dia após o primeiro, né? E assim por diante. Cada vez que ele envia um, ele já agenda o próximo, né? Então, e daí, ele vai, esse envio daí é automático, né? Basta acessar o sistema ali, que no início, quando tu acessa o sistema, ele sempre vai fazer o envio dos e-mails que estão agendados para aquele dia ali. Daí, a gente tem algumas rotinas aqui para forçar o envio de e-mails. Tem um envio, um e-mail aleatório. Digamos que tu fez um e-mail de uma oferta, não está em nenhum funil de vendas. Você pode fazer um envio aqui para todos os contatos ou contatos de um funil específico, né? Enfim, você tem como controlar também, acabei não mostrando, aqui, se ele saiu da lista, né? Caso a pessoa que saia da lista, o sistema já envia automaticamente uma opção ali para o usuário solicitar o cancelamento, a saída da lista, né? Isso já vai automático no corpo do e-mail. Você pode adicionar contatos de um funil para outro. Digamos, tu tem um pessoal que tem uma lista de clientes ali que está num funil de um determinado produto e tu está lançando um novo produto. Você pode adicionar todos os contatos daquele funil específico para esse novo produto e automaticamente eles vão receber toda a sequência de e-mails desse novo funil, desse novo produto, né? Então, também ajuda bastante. Parte de rotina de backup. Aí, aqui são algumas outras informações, né? A parte de liberação, né? Algumas informações aqui, o histórico do funil de vendas. Não vou abrir porque são telas que têm bastante registros, né? E pode demorar para carregar. Você pode cadastrar vários e-mails aqui, ó, para fazer o envio, né? Até porque, não sei se é conhecimento aí de todos, né? Mas os e-mails comuns, assim, né? Seja domínio próprio ou num hotmail, alguma coisa assim, normalmente aqui, ó, tem até a opção de botar aqui, né? O limite é 500, né? Por dia, né? Para não ser considerado spam. Então, você coloca ali o 500 ali. E ele vai enviar até 500 e-mails por dia. Daí, como você pode ter mais contas aqui, né? Quando chegar no 500 aqui, ele vai automaticamente fazer o envio pela outra conta, né? E assim, você tem condições de enviar e-mails ilimitados diariamente, né? Então, digamos que tem uma lista aí de 1.500 contatos, né? Você precisaria ter 3 e-mails aqui para fazer o envio para todos esses contatos, né? De um e-mail, né? Porque daí ele vai enviar 500 pelo primeiro e-mail, 500 pelo segundo e 500 pelo terceiro. Isso é normal, tá? É bem natural. Se você usa um Hotmail ou um Gmail, né? O máximo que você vai conseguir é 500 e-mails por dia. No caso aqui, são e-mails do nosso domínio próprio, mas também essa configuração já é pré-configurada no servidor, lá, onde fica o e-mail, né? Para enviar 500 por dia, no máximo, para não ser enquadrado como spam. Então, bem tranquilo isso. Então, você pode criar várias contas de e-mail, né? Dessas gratuitas, ou se você tem um e-mail com um domínio próprio, você pede lá para o administrador, lá, do seu e-mail, lá, para criar vários e-mails e você coloca eles todos aqui. E aí você vai ter condições de enviar diversos, milhares de e-mails por dia, né? Isso até a gente já tem vídeos aí que você pode conferir, mas que a gente enviou esses e-mails aí, mais de mil e-mails num único dia. Certo, gente? Obrigado. Era isso. Até a próxima.